Fala rapaziada, hoje estou com ele aqui, Del Latitude 10, como vocês sabem a banda Latitude 10 é sucesso e foi uma banda que estourou em 2006, 2007 e sem sombra de dúvidas foi uma banda que ajudou demais a rocha dele, então Del muito obrigado por você ter aceitado esse convite, cara e pra mim é uma honra estar te entrevistando. Prazerzão, estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez, confesso, primeira vez que eu participo de um, já acompanho o seu trabalho Emerson e já te parabenizo pelo sucesso do canal, certo? E aqui com esse podcast, então vamos lá, vamos conversar e ver a galera tirar dúvidas ou alguma coisa, as pessoas perguntam que eu sou muito sumido, não falo nada e pronto. Realmente, você vai me sumir das vezes se você agradecer e pergunta, velho. Mas de verdade é muito prazeroso pra mim, eu que passei minha infância toda ouvindo vocês, aí pra mim estar te entrevistando é surreal demais, só tenho a agradecer. Eu que, eu que, já como eu te falei, acompanho o seu canal e vejo o crescimento do canal, poxa, pra mim, cara, uma honra estar aqui. Na honra toda nossa. Mas enfim, Del, fala um pouco da sua infância aí, cara, como é que que você começou, de onde é que você é, fala um pouco aí pra galera, que tem muita gente, se for procurar na internet aí, ninguém sabe da sua história, sempre sabe de onde que Del é, quantos anos é que tem, aí fala um pouco pra galera, que a galera quer saber, velho. Bom, vamos lá, né, eu sou natural de Salvador, é, nasci em Salvador, né, mas fui criado numa cidade chamada Madre de Deus, né, que fica por volta de uns 70 quilômetros de lá. E lá foi que começou tudo, né, lá desde criança, né, eu me interessei, certo, pro meu, digamos assim, o meu professor de violão, né, se tornou meu professor de violão, que eu vi um, ele tocando violão, e da partida ali foi que eu me encantei com a música e daí foi, né, aprendi a tocar violão, depois passei pra guitarra, baixo, teclado, percussão. Mas, no iniciozinho ali da sua criança, quando você era criança, você passou, tipo, algum tipo de dificuldade, ou sua infância foi bastante boa, seus pais tinham uma boa condição financeira? Não, é, uma condição natural de uma família de classe média baixa, né, digamos assim, certo? E, você sabe que a família brasileira, né, a gente passa por essa, realmente, essa dificuldade e tal, né, mas aí, já desde cedo, quando eu aprendi a, né, já dominar alguns instrumentos, e logo já fui pra noite, né, logo já fui pra noite, toquei muita banda de axé também. Mas, a partir de, quantos anos, assim, que você saiu de Salvador, e você foi lá em Madre de Deus? A partir dos nove anos de idade. Foi por opção mesmo, assim? É, porque minha família, a família da minha mãe mora em uma ilha próxima, a Madre de Deus, né, então, pra poder ficar mais próximo da família dela, aí a gente se mudou pra Madre de Deus. Ah, e como foi a chegada lá em Madre de Deus? Você, a sua mãe, trabalhava de que assim? Não, minha mãe sempre foi dona de casa. Dona de casa. É, minha mãe foi dona de casa, né, mas aí meu pai faleceu, e meu pai faleceu, e aí já viu, né, aí tem as dificuldades. Seu pai faleceu, quantos anos, quando você tinha, quantos anos? Eu tinha 14. Foi foda, assim, se dá com a... Ah, foi, é, foi difícil, né, foi difícil. Acho que foi esse, foi um dos motivos, até, pra poder, logo de cara, já encarar a música, assim, entendeu? Aí, quando você era criança ali, você foi pra música? Foi pra música, foi pra música. Teve alguém, assim, que te incentivou, velho, te inspirou, assim, na época, assim, pra você ir pra música? Foi como eu te falei, né, foi esse grande amigo meu, chamado Aurino, se você estiver me ouvindo, se estiver me assistindo, um grande abraço, Aurino, saudade de você. Foi quando eu vi ele tocando violão, eu fiquei encantado com aquilo, entendeu? Então, da partida ali, foi que, né, tanto é que o primeiro violão foi ele que me deu. Aí você, logo no início, aprendeu... Aí aprendi violão, do violão eu passei pra guitarra, da guitarra passei pro contrabaixo, do baixo passei pro teclado, e aí comecei a fazer alguma coisa de percussão, depois comecei a cantar, e aí foi. É, eu tava conversando com o Dan Ventura mais cedo, eu falei, pô, tem que saber alguma coisa de Deus, ele me falou que chega a ser melhor na guitarra do que no teclado, eu vou mandar um abraço pra Dan, que com certeza vai assistir a entrevista. Ah, pois é. Explica pra, explica... Dan já é a segunda fase já da minha história, né, que aí já foi a parte já de, digamos assim, já da pré-adolescência, depois da adolescência pra fase adulta, foi quando eu conheci o pai dele. Já eu tava com os... eu tinha uns 17 anos, né, e o pai dele já produzia, já trabalhava com áudio, com estúdio, já naquela época, entendeu? É, o seu Pereira, né? Pereira, acho que... Pereira foi o primeiro cara na Bahia a... eu acho que foi Pereira que trouxe o Home Studio pra Bahia, porque ninguém tinha, né, Pereira já tinha um alto... Pereira já era um cara, nossa, ele já tinha uma visão de 20, 30 anos à frente. Não sabia, não sabia. Pereira pra galera que não sabe? Cara, Pereira é um dos maiores engenheiros de áudio de lá da região, certo? A história do Arrocha, por sinal, né, começou com ele, né, tanto ele como Ademir, né, Ademir foi o pai do ritmo, entendeu? E o Pereira começou a produzir muito o Asas Livres, muitas bandas de Arrocha, mas tô falando isso, mas só que antes disso, né, certo? O Pereira já foi músico, entendeu? Já tocou com muita gente, já mixou pra muita gente e, como eu te falei, no contexto de estúdio foi que aí eu me interessei também por essa parte também de estúdio, entendeu? Que foi o meu grande professor, Pereirão, beijo. Falei com ele até semana passada, ele ligou pra mim, mandando saber como é que eu tava, se eu tô bem e tudo. Então tem esse cuidado, é um paizão. E os meninos, e os meninos, praticamente a gente foi criado junto. No caso você, Dan Ventura, Daniel... É, eu, Dan Ventura, Daniel, praticamente a gente foi criado junto, né? É, porque Pereira, pô, desde os 17 anos eu já andava lá e desde, dessa época eu comecei a andar lá na casa deles e Dan não queria saber de música, queria saber de videogame. E ali quando ele chegar, ele ficava com o Rave, ia ver esse cara, veio querendo jogar, vem esse cara querendo tocar guitarra aqui. Então, é, meio que vocês tinham uma atriz, Daniel, e Dan Ventura por causa disso. Não, mas a gente não tinha muita intimidade, porque eu já ia gravar nessa época. Você tinha quantos anos na época, mais ou menos? Eu tinha 17 anos, eu já ia gravar e Dan não era interessado ainda em música. É que ele falou que começou com 19. Ele começou com 19, eu comecei mais dois anos ainda, eu tinha 17, ele começou dois anos depois, entendeu? Só que nessa época ele não mexia com música, eu chegava lá, ele tava na sala lá, ele quando olhava pra mim ficava com raiva, né? Ele, pô, vem esse cara, velho, de novo? Eu quero jogar videogame. Mas só passava disso ou vocês, quando eram crianças, vocês ficaram brigados por causa disso? Não, 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 porque a gente não tinha, não, ele só tinha raiva, a gente não tinha tanta intimidade ainda, não. Mas só depois, com o tempo, um ano depois, aí foi que comecei a andar lá, aí a gente pegou a amizade, aí ele começou a se interessar por música e também foi um talento nato que foi, nossa, muito rápido. Então, naquela época ali, devido às dificuldades, como seu pai faleceu, você tinha 14 anos, você começou a interessar pela música. Foi, foi a válvula de escape até, né? Pra poder suprir alguma necessidade, tudo ali. Você sabe que é muito mais difícil, né? Que meu pai era o chefe da casa e tudo, né? Eu sendo como, como, né, o primeiro filho, assim, entre eu e mais três irmãos, então, foi uma certa dificuldade. Então, acho que a música serviu como um gatilho pra poder, né, até ser do que eu sou hoje. Então, naquela época, você tinha quantos anos, quando você já começou mesmo a cantar profissionalmente e agilizar as coisas? Então, né, aos 17 anos, já tava tocando em bandas, né? Toquei muita banda de axé, né? Fiz muita banda de axé e nesse, e dentro disso, eu comecei a, né, me interessar por teclado, aí aprendi a tocar teclado, aprendi a programar tudo, entendeu? E aí eu comecei a fazer na noite com o vocalista da banda que eu, que eu tocava na época, né? Que banda que era? Era a banda Staccato. Staccato. É, depois passou pra... Era Staccato, isso, era a banda Staccato. Aí o vocalista, né, que era o vocalista da banda, ele disse, rapaz, vamos fazer uns esquemas durante o fim de semana? E aí a gente começou a fazer. Daí foi o início de esquema de voz e teclado, eu comecei com ele. No grande Messias, aquele abraço, Messias. Que ano que era mais ou menos aí, 98, 97? Noventa... Noventa e nove. Noventa e nove. Noventa e nove, foi. Noventa e nove. A gente começou a fazer. Então, querendo ou não, vocês ali foram dos pioneiros do teclado na Bahia, ali, né? Não, muita gente já fazia, né? Já fazia? Muita já, muita gente já fazia, muita gente já fazia, assim, é como a gente quer. Como eu tocava em banda, né, o sonho que você tem de um projeto que tá ali, de a banda acontecer e tudo, né? Só que eu nunca imaginava, né, de que esse sonho iria pra uma outra vertente, assim, pode-se dizer, né? Que foi o esquema do teclado, né? E aí foi quando, foi quando, por volta de 2000 e 2001, foi quando o Azaz Libre estourou. É, numa rocha. Numa rocha, né? Foi quando o Azaz Libre estourou. E aí foi nesse período que eu conheci o Tiago. Tiago Freire. Tiago de Freire. Foi essa que eu conheci o Tiago. E aí eu trabalhava nessa época, né? E aí no trabalho, ele lá, a gente até, você não, o que você acha de a gente montar um grupo? Tipo o Azaz Libre. Eu digo, ah, bora. Vamos lá, vamos fazer. Beleza, então vamos montar? Vamos. Montamos. E ele disse, a cara, e o nome? Vamos montar? Aí ele disse, a cara, nome? Eu, a minha mãe, trabalhava lá em um bar, e esse bar chamava Latitude 17. Eu queria colocar esse nome. Eu digo, pô, mas Latitude 17, fica meio estranho, né, não? Isso é 7? Ele, então, tira o 7, coloca o 10. Tira o 7, coloca o 0. Pra ficar Latitude 10. Eu digo, ah, legal. Rolou. Que ano foi que você... Isso foi em 2002. 2002. 20 anos. Nessa época, mas o Latitude 10, pra você que criou ali junto com o Tiago de Freire, Latitude 10 é a rocha ou a rochadeira? Essa época era a rocha. Latitude 10 começou... Começou fazendo a rocha, romântico. Como na rocha, romântico. A rocha, romântico. Um Tiago no vocal. Ah, entendi. Era só eu e Tiago. Aí, naquela mesma época ali, Dan Ventura foi e criou a rochadeira. Como é que surgiu essa... Vamos... Bom, o Dan... Dan, na verdade, ele tava trabalhando com o pai nessa época. Ele trabalhou com o pai, já produzindo, gravando, entendeu? Ele já trabalhava com o Peira. Trabalhando lá no estúdio, entendeu? E aí, ele começou a produzir e aí viu esse movimento do Arrocha. Ele produziu o primeiro CD do Novo Tom, que foi romântico até, entendeu? E dentro desse período, a gente começou a fazer e tal, tal. E aí, acho que foi na época quando o Sérgio o convidou pra ir pro Novo Tom, né? E aí, a história você já sabe, né? Ele produziu o primeiro disco que aí... Estourou. Aí, já é o ponto de partida. Aí, quando você trazer ele aqui, ele vai contar a história. Mas, no caso... Mas aí, o Novo... O Latitude 10 surgiu ali. Vocês não gravaram nada logo de início. Gravamos. Aí, gravamos com a Demi até. Por incrível que pareça, nós gravamos com a Demi o primeiro álbum. Né? Do Latitude. E aí, nosso primeiro CD foi... Estourou. Logo de imediato. E foi uma coisa impressionante. Que a gente dormiu num dia e acordou com os bares, o povo no carro, escutando. Qual foi uma das músicas que mais estourou naquela época? Nós estamos falando de 2002, 2003? 2002. O primeiro sucesso do Latitude foi de um compositor de lá de Madre de Deus, que até... Já é falecido até, o grande Adovaldo Matusalém. É a música Na Beira da Praia. Na Beira da Praia. Que música a história... Ah, teve uma música na minha voz até. Uma música da Eliana de Lima. Volte amanhã, eu quero você de novo. Preciso sentir o teu corpo. Você me faz feliz. Foi com essa também. Se ela me deixou a dor. Não era só, não é de mais ninguém. Completamente diferente do que você conheceu, né? É, realmente. Nessa época, é. Pois é. Mas aí é que tá. A gente fez uma coisa... Ficou uma coisa muito mais regional, né? É, isso que eu já ia te perguntar. Pois é. Foi um sucesso, mas uma coisa muito, mas muito regional. Coisa de quatro a cinco cidades. Onde esse CD andou. Não passou disso. Mas naquela época já era um... Não, mas ali foi um ponto de partida muito importante, né? Pra uma projeção, né? Pra uma situação do que a gente não imaginava, né? Porque quando você monta um projeto... É como um casamento, né? Você quer que a coisa dure... Né? Eternamente. Você não imagina que... Né? Você não imagina, então... Aí... Nessa época aí... Aí teve uma época que o Tiago foi lá e saiu. Que ano que foi que o Tiago saiu? Pois é. E aí quando foi no ano de... Nós montamos a banda em 2002. Em 2004, o Tiago resolveu sair. Dois anos depois. Dois anos depois, o Tiago resolveu sair, né? E... A gente conversou com o nosso... Ah! Entre esse parênteses. Então, quando a gente montou o Latitude, nós fomos procurar... Não tinha empresário, a gente não sabia como lidar. Foi quando a gente procurou o ex-empresário, o primeiro ex-empresário do Asas Livres. Primeiro ex-empresário. É, que foi o Luiz Antônio, né? Conhecido como Luizão. Eu pensei que o primeiro empresário tinha sido o Jailton mesmo, do Asas Livres. Não, 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 não. Ele foi empresário do Asas Livres. O Asas Livres, na verdade, começou com ele. Com o Luizão. Com o Luizão. Aí depois passou para o Jailton. Não, junto com o Jailton. Ah, os dois criaram. Só que... Exato. Quando... Até se falar, mas é... Faz parte. Muita gente... Faz parte, tem que falar mesmo. Quando o Asas Livres estourou, o Jailton achou uma proposta, uma condição melhor de seguir com a banda, porque ela tinha chegado em um certo patamar. Não sei, eu acho que na cabeça dele, acho que, né, não sei, precisaria de uma pessoa mais, você está entendendo? Eu sei. E aí ele desfez a parceria com o Luizão, né, e aí a gente sabendo disso, né, que ficamos sabendo dessa situação, nós fomos procurá-lo, né, fizemos a proposta e ele aceitou. E aí ele tinha uma rádio, né, uma rádio muito ouvida na época, né, como se fosse um podcast hoje. Rádio, que rádio que era na época? Era, nossa, só o Nascente FM. Não, só o Nascente FM. Era só o Nascente FM, era uma rádio muito, era uma rádio estourada, velho. Na época ter rádio é... Não, era uma rádio estourada, velho, estourada e ajudou muito, muito mesmo. Então o Luizão foi um papel muito importante, entendeu, assim, na banda, porque ele novo, um cara de 26 anos, tem uma visão empresarial, né, então foi algo muito importante, né, se não fosse a visão que ele tinha, com certeza o Latitude não era o que foi, né, e a história que construiu e tal. Então foi muito importante, entendeu. E daí, então, trabalhamos juntos durante esses, né, dois anos praticamente, quando foi no ano de 2004, o Tiago resolveu sair, né. Ah, quando o Tiago saiu da banda, o Luizão também deixou de empresariar a banda? Não, não, continuou, aí a gente aí continuou. Continuou. Aí com a saída de Tiago entrou Alex. Aí com a saída de Tiago a gente ficou um tempinho parado, né, procurando um novo cantor, aí foi quando um amigo de Luizão indicou Alex, rapaz, eu tenho um cara aqui, o cara acho que dá pra fazer o esquema aí com vocês aí. Aí foi quando ele nos apresentou o Alex. Aí Alex entrou e aí a banda... Aí Alex entrou, a gente precisava de um sax, né, também, né, o saxofonista, um antigo, tinha saído também, aí eu chamei meu primo, eu disse, rapaz, cara, e aí o que você tá fazendo? Tá afim de colar lá? Vamos colar. Ele disse, não, meu amigo, colo sim, na hora. Aí foi quando eu chamei o Japa. E aí pronto. Foi uma junção que a gente não esperava, né. A gente não... E aí foi um novo projeto, né, eu, Alex e o japonês. E o Japa. E o Japa. Eu acho que essa formação do Latitude aí... E aí a gente gravou, gravamos um álbum romântico também, que a gente queria manter a mesma identidade. Só que aí não acontecia, cara. Não acontecia? Não acontecia, aí veio, aí bate o desânimo, poxa, bicho, isso não virou e tal, e aí o que a gente vai fazer, né. E daí, rapaz, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, porque só dava, só tinha, só era romântico. Não tinha outra coisa, não existia arrochadeira. Era só romântico, né. Então, tinha os grupos de Estourado, Pablos, Livres, Mara, Márcio, todo mundo romântico. Aí, a partir do primeiro álbum que vocês gravaram com o Alex, já foi arrochadeira. Então, vou chegar nesse ponto. É você explicar, porque tem muita gente que tem essa curiosidade. Muita gente tem essa curiosidade. Vamos lá, eu vou explicar esse ponto, eu vou dar essa resposta, porque muita gente, às vezes, e eu vou explicar aqui, vamos lá. Como tinha romântico, a gente precisava de uma coisa, rapaz, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa mais agitada, que não seja parecido com o pagode e que também não seja romântico. Mas não existia arrochadeira. Você está entendendo? Não existia arrochadeira. Então, vamos fazer alguma coisa para frente, irreverente, que não fique parecido com o pagode e que também saia do estereótipo, do romântico. Beleza. Foi quando eu tive a ideia de compor o Ai Coração. Aí eu comprei. Eu quero ouvir de você. Foi quando eu fiz o Ai Coração. Quando eu compus também, eu vim arrochando. Entendeu? E aí, tem essas duas músicas aqui. Beleza. E a gente começou a tocar essas músicas no show, antes de gravar. Comecei a tocar nos shows, antes de gravar, a gente fazia nos shows e agradava. Digo, caramba, você vê a reação do público? Como o público reage quando a gente toca essas músicas? E aí, beleza. E aí, vamos montar o repertório. Montamos o repertório. Aí, vem arrochando. Ai Coração. Aí, Jean e Marcel, dois compositores de Salvador, liberou a Mexe Remexe. Tomate, de uma cidade próxima lá, liberou pra gente o Miau Miau. Dilcinho, o Vem Arrochando. Depois coloca... Aí, DC, DC, DC. É minha também. E aí, fizemos, colocamos mais umas três músicas românticas. Alex veio com... Oh, yes, mexendo bem gostoso. Oh, yes, arrochando com latitude e desce. Pronto, fechamos o repertório e aí gravamos o CD. Em outubro de 2004. Outubro de 2004. Pois é, colocamos esse CD na rua. Batata. Estourou. Estourou, velho. Foi uma coisa, digo, caramba. Graças a Deus. Na época, se você lembra, latitude e desce fazia em torno de quantos shows no mês, velho? Aí, vamos lá, vou chegar lá. Outubro de 2004. Estourou. Aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Beleza. Aí, começamos a fazer um show. Foi quando o Luizão teve a ideia de, rapaz, vamos gravar um DVD. Aí, gravamos o DVD em maio de 2005. Gravamos o DVD em maio. Gravamos o áudio. A gente gravamos o vídeo e gravamos o áudio. Depois, a gente refizemos algumas coisas no áudio. Cinco o DVD, lançamos na rua. O DVD aí veio para consolidar. Até eu estava dando horário que vocês foram um dos primeiros grupos da Bahia a gravar DVD. Na verdade, fomos o primeiro grupo de Arrocha a gravar um DVD. Na Bahia? Na Bahia. Caramba. Porque também não tinha... Na Bahia, não, né? O primeiro grupo de Arrocha a gravar um DVD. Pode ser. É, o primeiro grupo de Arrocha. É verdade, né? Porque também é aquela coisa... A Bahia... O mercado, na época, quando a gente estourou, o mercado estava nascendo também. É diferente de você estourar com uma banda de forró ou de outro gênero musical, porque são gêneros que já estão no mercado, já estão consolidados já há décadas, entendeu? Nós fizemos com que o Arrocha contribuímos para que o movimento crescesse, se expandisse. Realmente, vocês contribuem demais. Entendeu? Nós ajudamos, entendeu? Então, é uma coisa que estava florescendo. Estava nascendo naquela época. Estava nascendo naquela época, entendeu? A Arrocha estava crescendo junto. Nós estávamos crescendo junto com a Arrocha. Então, era um mercado novo na época. Você está entendendo? Muitos lugares nem sabiam o que é isso. Porque Arrocha é o que é isso. Eu me lembro naquela época ali... Não me lembro, não. Segundo meus estudos, né? Porque, geralmente, eu estudo os antigos para entender os outros. Naquela época existia o quê? Porque era o Asas Livres, aí veio o Novo Tom. Novo Tom naquela época. Asas Livres, Grupa Rocha. É bom lembrar disso. É, Grupa Rocha. Que o Pablo saiu do Asas Livres e foi para o Grupa Rocha. Então, tinha Asas Livres, Grupa Rocha, Nara Costa, Silvano Salles, Márcio Moreno, Tayroni. Então, você contava de dedo. Tinha outros grupos? Claro, obviamente que tinha. Mas, de mercado, para dominar o mercado, só tinha esse. Você contava de dedo. Na Bahia era história. Você está entendendo? Isso. Então, e a gente? Surgiu a gente, entendeu? Então, a gente veio caminhando junto. Caminhamos junto com esse nascimento, com esse crescimento do mercado. Então, isso ajudou bastante, cara. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, não tem como negar que o Latitude 10 não ajudou a Rocha, não. Porque vocês levou a Rocha para o Brasil. Você vê que hoje são músicas que hoje você vê nas redes sociais, hoje com milhares de visualizações. E a galera lembra demais. A galera lembra. E outra é legal, porque tem a nova geração, pode-se dizer assim, né? Por assim dizer, a nova geração, porque os pais curtiram. Realmente. Entendeu? Os pais curtiram. Então, cara. Mas e aí, voltando na pergunta que eu falei, quantos shows vocês faziam por mês ali naquela época? Nossa, a gente estourou. Entramos no sul da Bahia, do sul foi para Minas, Espírito Santo, Sergipe. Maranhão. Maranhão. E olha que não fizemos todos os estados, em Rio, São Paulo. Ah, não é uma correria, louco. O ano de 2006 foi uma vida a plenos pulmões, viu? Posso dizer que a gente... Cara, a gente saía na quarta, só voltava na segunda, descansava na terça, viajava na quarta ou viajava na quinta. Cara, era uma correria muito, mas muito louca. Muito louca mesmo. Acho que era por volta de uns sete. Sete shows por semana, oito. Sem dúvida, era show pra caramba. Era show pra caramba. E o primeiro DVD foi onde mesmo? Eu até esqueci. Foi gravado em Candeias. Candeias. É, foi gravado em Candeias. Aí veio o segundo DVD que já foi em... O segundo DVD foi em Itabuna. Em Itabuna. É, o segundo DVD foi em Itabuna. E os outros foram em São Paulo. Os outros foram em São Paulo. Qual foram os outros que vocês gravaram? Quanto aqui em São Paulo? Foi dois, três? Gravamos em 2007. 2007. Gravamos em 2007. E os empresários aqui propuseram pra nós gravar o mesmo repertório, mas com uma estrutura mais atualizada. Você tá entendendo? Entendi. Entendeu? Aí eles falam, não. A gente vai fazer o DVD. É como se a gente, por exemplo, é como se a gente fosse refazer o DVD de 2005. É porque, olha que naquela época ali as músicas já tinham praticamente dois anos e não tava velha ainda. Não, 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 não. Não. É, aquela coisa que você demorava de fazer sucesso, mas quando estourava a música, ainda mais nós que estouramos um repertório todo. O DVD foi um repertório todo. O público cantava as músicas todas do DVD. Acho que tinha o quê? 14 ou 15? Porque o Luizão fez um evento, então ele colocou várias bandas, entendeu? Então ele não precisava a gente gravar um repertório gigantesco. Então ele colocou várias atrações naquela noite. Então o nosso horário, acho que se muito deu, foi 50 minutos. Caramba. É, e aí gravamos, foi 15 ou foi 16 faixas no DVD. E aí o povo cantava tudo. Interessante, deixa eu só fazer o negócio aqui. Mas aí voltando aos DVDs, aí vocês gravaram, regravaram o todo em 2007 aqui em São Paulo. Foi, regravamos o repertório todo em 2007, né? Como eu te falei, os empresários acharam melhor, eles queriam refazer, eles disseram, não, a gente tem uma estrutura melhor e tal, iluminação, não sei o quê, e tal, palco também. Acho que, claro, tudo bem, né? Engraçado que dois anos depois, as músicas... Dois anos depois, é. E aí a gente gravamos esse DVD e foi lançado pela Nani CDs, que foi a gravadora que a gente assinou aqui em São Paulo. A Nani lançou e mesmo assim o povo escutando as músicas. A pirataria naquela época ajudou ou prejudicou vocês aí? Ah, de um certo modo ajudou, né? Quer dizer, de um certo modo não, ajudou, né? Não ajudou, né, Emerson? Por quê, cara? Era aquela coisa, poxa, o ano de 2005. Pense bem, cara. De 2005 pra trás. Pra você achar um contrato com uma gravadora, meu Deus do céu, era uma coisa... Era muito difícil, cara. Era muito difícil, né? Era muito difícil. Então, de um certo modo, a pirataria era um tipo de mecanismo que você tinha pra poder apresentar o seu trabalho. Porque se você ficasse a mecer de uma gravadora ou de uma rádio se interessar, é algo muito difícil, entendeu? Muito difícil, ainda mais se falando daquela época... Ainda se falar daquela época que não tinha internet, quer dizer, tinha internet, pô, mas não tinha internet que temos hoje. Se você não tinha as ferramentas pra você divulgar o seu trabalho como você tem hoje, então era muito difícil. Então, cara, me desculpe aí, mas... A pirataria. Eu sei, mas, cara, a pirataria foi algo que... E outra, que como nós somos do Nordeste, não tinha energia em todas as regiões. Se você for olhar, tinha muitas cidades que não tinham energia naquela época. A pessoa não tinha aparelho de DVD pra tocar DVD, essas coisas. Não, nem exato. Era muito difícil. Ainda tem essa questão também. Era muito difícil de... A condição de vida, né, de nós, nordestinos, é muito difícil, cara. Entendeu? Realmente, como você falou, nem muita gente não tinha luz, como é que ia escutar um trabalho? Se nem luz tinha. Eu me lembro que eu escutava, na época, nos barzinhos, quando eu ia nos barzinhos. Quando eu ia, nos barzinhos. Naquela época, naquela cita, tinha aquela cita, e naquela época... Daí, tá vendo? Pra você ver. Era pra você estourar alguma coisa, você tinha que ser muito bom. Nossa, você tinha que ser muito bom. Pra poder o seu som chegar lá, você tinha que ser muito bom. Então, graças a Deus, tivemos, né? Tivemos essa sorte, né? E até, realmente, em zonas, nas zonas rurais, nos vilarejos, o nosso som chegar até lá. Principalmente ali, na região do sul da Bahia, que tem muito povoado ali. É, eu sou do sul da Bahia. Você é do sul da Bahia, né? Eu sou do sul. Lá, tocou demais. Aí, tá vendo? E aí, chegava até lá. Chegou pra caramba. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí, na época, em 2008, aqui em São Paulo, era estúdio também. Nossa, velho, em 2008, meu Deus do céu. Era negócio de doido. Era negócio de doido. Era três shows por noite. Três sextas, três sábados, três domingos. Teve uma vez que chegou a fazer cinco shows em um domingo. Nossa. Você é doido, velho. Quantas horas de show era num show desse dia? Agora também era de 50 minutos a uma hora. É, porque não tinha condição, né? Você é doido, velho. Aí, é. Mas eu, logo assim de cara, fiquei meio assustado com a forma do mercado que é aqui, né? De qual forma que você fala assim? Eu falo assim, nessa correria que é, você fazer três, quatro shows e a duração de show, né? 50 minutos, uma hora. Na Bahia, você estava acostumado com quantas horas? Ah, uma hora e meia, duas horas. Aí você vem pra cá. Vem pra cá. E aí pra cá, quantas horas? É poucas horas. Ah, logo aqui era o quê? 50 minutos, uma hora, uma hora e vinte, uma hora e dez. Aí com o tempo você vai acostumando. Aí depois com o tempo você vai acostumando. Outra coisa muito interessante do latitude 10 é que, embora muitas pessoas hoje, ah, porque o piseiro está estourado, aí é só um teclado, uma guitarra e tal. Só que naquela época vocês já faziam isso, velho. Então, rapaz, é porque na nossa época, na nossa época o esquema de teclado não era algo, era uma coisa muito restrita, era vista como um gênero de música estritamente regional. E o conceito que se tinha é que não passava daquilo. Hoje, com o advento da internet, das plataformas digitais, a mídia digital em geral, então o movimento do piseiro, ou seja, do voz e teclado, chega a incomodar alguns setores, entendeu? Aí por isso eu falo, ah, que isso aí nada, isso aí é passageiro. Você está entendendo? Mas já existia. Não, já existia, mas era algo que ficaria muito mais restrito. E quem observava dizia, não, não vai passar disso. E como na época não passava, né? E como na época não passava. Se o latitude estoura, o estouro que o latitude teve naquela época, se fosse hoje, meu Deus do céu. O processo seria muito maior. Nossa, você pode ter certeza. E porque, naquela época, você vê as coisas eram tão difíceis, as pessoas não botavam fé, quando você viu o esquema de teclado, as casas deixou muitas, não queriam colocar pra tocar, tinha isso tudo, né? Tinha, tinha, era o cara quando o contratante... Não, peraí. É só isso. Poxa. E o instrumento também é só um teclado e um sax? E três bonecos no palco? Só isso, só isso. Os contratantes ficavam... Nossa, os caras ficavam pirados. Meu Deus, não, isso não vai funcionar, não. Até pra aqui mesmo, quando a gente chegou pra aqui, o empresário, Valdir Barreto, que tá aí, tá assistindo aí, Valdir? Ele mesmo, não. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo nunca. Não, três caras, instrumentos, só voz, teclado? Ah não, vamos ter que encher mais o palco aí, aí o empresário na Bahia, não. Não. Aí, meu amigo, o show que a gente vende aqui é desse formato aí, e todo mundo compra. Um ou outro reclama, mas... Todo mundo compra. Ele fala o seguinte, ó, veja primeiro o show, depois que você assistir, você vai me dizer. Aí no primeiro show, ele não, realmente, não precisa não, falei besteira, me desculpe. É que vocês passaram a vida toda, velho, mas naquela época ali, vocês não sofriam muito tipo de preconceito de algumas bandas grandes que vocês, tipo, querendo ou não, vocês já abriram, chegaram a abrir show pra, por exemplo, um Aviões do Forró, da Vida, algumas bandas grandes assim? Ou vocês não chegaram a... Não, pior que não. Não, não, não. Caramba, interessante isso aí. Não chegávamos assim. É como eu te falei. Aí volta o que eu te falei agora. Volta o que eu te falei. O que é que era visto? Ah não. Eles é só nesse nicho aqui, não vai passar disso. Não tinha, nossa. É como eu te falei, se naquela época, se fosse hoje, hoje essa rapaziada que tá estourada faz fit com as maiores estrelas do país, né? E antigamente nem por sonho uma coisa dessa poderia acontecer, porque, volta o que eu tô dizendo, entendeu? O olhar que se tinha pra um tipo de artistas que estouravam nesse esquema de teclado, não vai passar disso, é só isso. E nos shows, muitas cidades a gente colocava o mesmo público que um artista grande colocava. Mas mesmo assim a galera não... Mas mesmo assim, entendeu? Nossa, em Vitória da Conquista mesmo, foi recorde de público naquele período, naquele ano. Nossa, foi um recorde de... Quer dizer, a gente colocava um número de pagantes o mesmo que um artista grande colocava, entendeu? Mas era visto, não. É só isso aí. Ah, o que aconteceu foi um... Isso aí foi um... Foi um déjà vu. Aí hoje você vê o teclado disso aí. Aí hoje eu vejo um teclado, olho assim, eu digo, nossa, tá vendo como são as coisas. Mas de qualquer forma você se sente feliz, né? Me sinto, claro. Nossa, essa rapaziada toda aí, os meninos mesmo, Rodrigo, Filipe, Barões, a pisadinha, nossa. É motivo pra todo... Isso aí foi o que me fez até me... Me fez reativar, entendeu? A vontade de trabalhar. Hoje eu tinha parado de compor, voltei a compor. Tô compor, tô escrevendo pra caramba. A gente tá aí, vamos gravar um DVD. Interessante. Vamos gravar um DVD. Mas voltando lá em 2008. Em 2000, em quanto que o Alex resolveu sair do Latitude? Então, rapaz, o Alex resolveu sair da banda em 2012. 2012. 2012, foi. Você acha que o Latitude sentiu a cena de Alex? Ah, claro, né? Claro, como é que não sente? Meu primo saiu um ano antes. Meu primo saiu em 2011 e Alex saiu em 2012. Ah, claro, né? Uma história que construímos foi nós três, né? Nós três, junto ali, a gente construiu uma história matana que ficou, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Chega um momento, né? A pessoa quer viver outra coisa, né? Sei lá, satura. É uma série de coisas, né? Você sabe, né? É, porque, tipo, assim, todo grupo tem desentendimento, tem alguma coisa assim, né? Não, mas pior que entre a gente, nós a gente se dava muito bem. A gente se dava muito bem. Mas, tipo assim, como foi que o Kim cadeu, assim, pra a cena de Alex? Ele meio que sair pra ir pra carreira só. Ele quis, exato, é. É como eu tô te falando, entendeu? Às vezes, dentro, você tá ali um tempo, aquele tempão ali trabalhando. Então, isso, de um certo modo, acaba desgastando, né? Às vezes, não é pela convivência, ou não é pela divergência, mas sim pelo cansaço, né? Muitas vezes, é o cansaço que faz. Porque por isso que tem muita banda que acaba mesmo, né? Porque, né? Entra em consenso entre os integrantes, né? E dizer, não, acho que já deu pra gente, cara. Já deu, já conquistou o que tinha pra conquistar, eu quero viver outra coisa. Entendeu? Eu acho que o processo foi esse, mas não por desavença ou divergências entre nós três, não. Foi mesmo? Nada disso, não, não. A gente continuou amigo, depois que cada um foi pro lado. Mas, Alex, um ano depois, Alex viu que era o momento de ele seguir a carreira solo, normal, né? Todo mundo tem esse sonho. Na época que ele saiu, você não pensou em parar o Latitude? Não vê assim na cabeça? Pô, podia eu parar o Latitude? Ah, deixa eu ver. Cara, deu um lápis assim, desse jeito. Eu digo, caramba, velho. Pô, os caras saíram. E aí, velho? Mas aí, né? Os caras, não, vamos continuar, vamos botar outro cantor pra ver e tal. Eu digo, ah, então tá bom. Porque, tipo, naquela época ali, acho que foi do... Um dos... Assim, eu não vou dizer que foi um dos piores momentos, que eu não sei da, tipo, toda a história por trás de ser. Mas naquela época nós vimos ali aquela, tipo, quase aquela fatalidade que aconteceu com o Japa lá, né, velho? Então, já no caso do meu primo, né, como ele saiu, ele fez um monte de trabalhos e tudo e tal. Aí ele passou um tempo, foi, ele voltou pra Bahia, passou a morar lá. E aí ele tava com a menina, depois ele foi morar em Pernambuco, e aí ele voltou pra Bahia, e da Bahia ele voltou pra morar em São Paulo. E aí ele morou, tava com a menina aí, e ele passou a morar aqui, entendeu? E aí, infelizmente, né, e nesse dia, engraçado que nesse dia, um dia antes, a menina dele foi, a filha nasceu, aí eu falei com ele, e eu digo, que eu chamava ele de jagunço, né, de jagunço, é, cara, na segunda-feira eu tenho um trampo pra fazer, produzindo, né, cara, tem um trampo pra você fazer aqui. E aí? Ele, não, beleza, jagunço. Olha, na segunda-feira, na segunda-feira eu pinto aí, então. Eu digo, não, não precisou mandar nada pra você, não, pô, aqui é rapidinho, você mata na hora aí. Isso foi numa, acho que foi numa quinta-feira que eu falei isso com ele. Foi na quinta. Aí pronto, na sexta ele saiu. Ah não, acho que na sexta, acho que a menina nasceu, e acho que no sábado foi que ele saiu pra poder comemorar. E aí? Aconteceu aquilo, né, velho? Aconteceu aquilo. E eu falei isso mesmo, eu falei com ele numa quinta-feira. Eu acho que na sexta a menina nasceu, eu acho que foi isso, se eu não tô enganado, entendeu? E no sábado ele saiu e não voltou mais. Foi uma notícia que, na época, chocou demais, né, velho? Aí, cara, ele tava, deu como desaparecido e aí, poxa, fiquei doido, né? Um liga pra um, um liga pra outro e tal, e aí, na segunda-feira, quando foi na segunda, a gente, cara, vamos procurar ele. Aí eu, o cunhado dele, né, mais alguns amigos, a gente rodou o centro todo procurando, não sei, sei lá, daquele, tá, um canto desse aí, jogado. Aí procuramos, saímos pra procurar, aí isso foi na segunda, quando foi na terça, a gente saiu de novo e nada. Fomos lá pra região da luz, rodamos aquilo tudo ali, na Glete, na Júlio Prestes, nada. E disse, cara, o único jeito, só se a gente for no IML. Eu digo, nossa, velho, não. Vamos ver. Aí quando foi na quarta-feira, a gente foi lá. Não, a gente foi na terça-noite. Quando foi na terça-noite, a gente foi lá. Ele disse, olha, não tem como fazer reconhecimento. Só amanhã. Se vocês quiserem vir aqui amanhã. Aí na quarta de manhã, a gente foi lá. Né? No IML. Aí sentamos numa mesa, aí a menina lá. Vamos rodar aqui pra ver. E aí a menina no computador, né? Vendo as fotos do... Tá aí passando, passando, passando. A gente encontrou. Você é doido? Eu me lembro na época que eu vi algumas reportagens. Isso aí é doido, hein? E aí... É isso. Aí... Aquilo... Aí... Aí vem um filme, né? Aí vem um filme, aquele filme na cabeça. Desde o primeiro dia que eu chamei ele pra entrar na banda. Até o dia que ele ficou. Ele sai de alguns, não dá pra mim. Cara, tranquilo. Você sabe, né? Amizade é a mesma. E a gente continuou se falando. A gente saía até junto. Mesmo de fora a gente saía junto. Aí... Mas... Aquela coisa, né, velho? É, realmente, velho. É vítima de um sistema que... Que a população sofre até hoje, né? Que é o problema da violência, né? É, realmente. A violência... Felizmente. Eu me lembro que... Naquela época... Eu tava até... Acho que foi... Não sei se foi no programa da Sonha Abraão. Tava você. Tava... Tava quem? O outro. Tava... Você foi Billy? Foi Dequinho? Tava galera... Eu fui ou não fui? Ah, foi. Acho que foi Billy que foi. Não, 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 não. Não, quinze... Não, não. Não. O pessoal do SBT também me chamou. A menina... Lá me chamou. Eu não... Cara... Tem clima, né, velho? Não, não tem. Eu tava na... A gente tava na correria pra organizar funeral, cara. Como é que eu vou pra televisão? Falar aí? Aquilo ali foi algo que... Não. Foi uma perda pra... Pra família. Com certeza é uma das piores. E pra música, velho. A gente perdeu um grande músico, né? Um grande músico, um grande artista, né? É. Que ele se tornou, consequentemente, ele se tornou um artista. Não era só um saxofonista. Além da musicalidade, que ele era muito bom. E a parte artística dele, que nasceu de uma forma natural, né? É. Né? Porque, poxa, ele lá dançando e tal, né? O olho puxadinho e tudo, né? Isso acabou... É porque aquela coisa foi algo que foi desenvolvendo nos shows. Exatamente, né? Foi desenvolvendo nos shows, né? Não foi algo assim, estritamente projetado. Não, você vai fazer isso, o Alex vai fazer isso, e o Del vai fazer aquilo, não. Foi de forma natural, porque a gente começou a fazer. O Luizão festando o show, colocando o show, e aí a gente vai fazendo. E aí, a gente sentia a reação do público, né? Dentro dos shows que a gente fazia. Então, foi dessa forma. E aí, depois que o Alex saiu, aí veio o Léo Rios. Foi aí o nosso empresário lá de Feira de Santana, aí achou o Léo Rios. Achou o Léo Rios. Ah, foi. O Léo Rios entrou em 2012 também. Foi. É, um mês depois que o Alex saiu, aí entrou o Léo. Aí ficamos, gravamos um DVD com o Léo, gravamos uns álbuns também com o Léo, mas ficamos fazendo e tal. Aí, quando foi em 2014, o Léo decidiu sair. Aí, depois que o Léo Rios saiu... Aí foi que eu parei. Você parou? Aí a gente parou. Depois que o Léo Rios saiu, a gente parou. Deu um desgosto, né, velho? Aí a gente parou. Diga lá, velho. De uma. Não parece o negócio. Aí a gente parou. Ficamos parados. E aí, só em 2000 e... Cara, só 2016. Aí em 2016 a gente retornou, mas só pra fazer show. Só show. Só show. Nada de divulgação, de nada. E não era sequência de show, não. Ah, vai pintar aqui. Beleza. Eu digo, Jô, vamos fazer aí, cara. Como foi que o Jô entrou nessa história? Então, o Jô, quando o Léo Rios ainda estava, o Jô voltou a fazer sax. Ah, é que o Jô... Ele é saxofonista, né? O Jô voltou a fazer sax. O Jô começou a fazer sax. E aí, cara, a gente foi fazendo, fazendo. E aí, eu digo, como o Jô já estava, né? Ele tinha feito um projeto. Tinha feito um projeto de sertanejo. E aí, ele voltou a fazer sax. E nesse intervalo, chamei ele pra cantar. Rapaz, você vai assumir o lugar de lé. Ele, como assim? Eu digo, é... Não, eu falo o seguinte, você fica cantando. Quando pintar um cantor, aí eu te falo. Beleza. E isso tá até hoje. Mas, Jô, ele canta até. Mandar um abraço pra ele aí, que assim... Ah, é grande Jô Andrade. Ah, cara ali, velho. Eu tenho que trazer ele aqui também. Você tem que trazer ele. Cara, agora, teve uma coisa assim. Não tem... Velho, se tem uma coisa na atitude dela, as músicas marcou. Agora, essa abertura com a coreografia ali, marcou mais. Como é que nasceu aquelas coreografias? Eu mudei essa curiosidade. Porque esse tese eu até compartilhei o meme. O cara falando, ó... A rochadeira de verdade era essa aqui. Vocês tudo ali, tudo sincronizado e tal. É algo marcante demais, velho. Cara, eu vou falar a verdade aqui pra vocês. Na verdade, esse negócio de abertura, eu roubei do Novo Tom. Caramba, velho. Eu roubei e foi do Novo Tom. Essa é a verdade, viu, Dan? Foi um show que eu vi. Caraca, bicho. Que da hora. Que da hora esse negócio. Ah, bicho, eu vou meter também. E aí, é. Fala, o que é bom não é pra ser copiado? Exatamente. Bom, você tá admitindo, né? Eu copiei. Não, eu copiei. Copiei. Eu vi no Novo Tom. Eu vi num show do Novo Tom. Entendeu? Com Dan, Daniel, todo mundo. Até que deu certo. E aí, entendeu? E aí, coloquei isso de caramba. E aí que deu certo, né? É, acreditar, né? A banda da abertura. Não foi a Coca-Cola que criou o refrigerante, mas hoje é que mais vende. Hoje é que mais vende. Exato, pronto. Não é? É. É isso aí. Oxi, mas deu certo demais, porque aquelas coreografias ali e ficou marcado. E você vê que até hoje, né, cara? É, e hoje viraliza demais, né? Até hoje, até hoje, até hoje, até hoje. E aí você vê a galera nova aí, você vê nessas redes sociais, TikTok, Instagram, o pessoal pega as músicas e faz. Meu Deus do céu. Mas é isso. É, uma possível volta de Alex pro Latitude 10, você acha que rolaria, velho? Ou você hoje tá naquele time, naquele pato, ah, não, hoje quero só ver esse projeto mesmo aqui e tocar pra frente com o Jô? Ah, cara, o Jô, nossa, velho. Porra, o Jô... Cara, é difícil, porque Jô hoje, velho, é... Jô hoje, praticamente, eu sou da família dele, né? Aham. Tem esse lado também, tem isso, né? Tem esse lado. Aí quando envolve algo mais sentimental, né? Fica uma coisa assim... Nada contra, Alex, não. Nada a ver. Falei com ele, tem uns... Foi um mês passado, ele me ligou pra eu saber se eu tô bem e tal, né? Que eu tô com um problema, eu tenho um problema na tireoide, eu tô com um nódulo, provavelmente é que eu vou ter que operar, entendeu? E aí ele me chamou pra saber como é que eu tô. Digo, não, pô, tô bem aí, como é que você tá? Cara, não, tô bem. Entendeu? E tem... Primeiro tem... Esse é o primeiro quesito, entendeu? Aí tem, poxa, a minha parceria com o Jô... Nossa, velho, eu sou irmão dele, a gente é irmão. Entendeu? Então, cara, aí... Hoje, durante esse tempo, nós dois trabalhando junto, bicho, é uma união, uma sincronia perfeita, até de voz, assim, você tá entendendo? Entendeu? Ele já sabe, eu já sei o que é que ele quer, ele já sabe o que é que eu quero, ou até mesmo, eu até mesmo sei mais até do que ele quer do que eu, entendeu? Como a gente tá mais nessa vibe mesmo, assim, de primeira e segunda voz, entendeu? Então, e ele já faz a onda perfeitamente. Tanto é que o povo acha que ele é baiano. Eu também, até agora, eu tô... Aí. Eu achava que... E ele não é baiano. Caramba, velho. É, ele é da Paraíba. Aí. Ele é paraibano. E o povo acha que ele é baiano. É o engraçado que é no show, é... Ai, mano, não abasso pra aquela cidade, você sabe onde é. Entendeu? Como é que o cara vai saber? Como é que ele vai saber? Interessante. Outra coisa também que eu tenho curiosidade de saber, velho, eu falo curiosidade, você que acha que todo mundo tem essa curiosidade, que você, quando começou ali, era meio que um beck, tecladista, e cantava tudo junto, né? É como eu te falei, não foi algo projetado, o que é que cada um iria fazer. Foi acontecendo de forma natural. E desde o princípio, não era pra eu ser artista. Não, não era pra eu ser artista, não. Do latitude. Foi uma construção natural, você tá entendendo? Aham. Porque eu digo, cara, não precisa não, não precisa eu ser artista, não precisa tirar foto minha, não. Falaram, não, trabalha só a foto dos... Só os caras mesmo, Alex e o japonês. Só os caras mesmo, deixa eu... Eu vou lá, eu passo, eu monto o teclado, entendeu? Só isso mesmo, não precisa ser artista, não. Só que, o problema, o problema todo foi quando lançou o DVD. Que aí, quando o DVD estourou, ah, não. O gordinho lá do teclado, não. Ah, não, esse carão. Você de óculos jogando lá no... É, não, esse... Não, esse aí, é, não, ele também, ele também, ele é igual aos outros. Você tá entendendo? Ficou de uma forma natural. E todos os projetos que eu já passei, sempre eu fui ali, o secundário, o coadjuvante, entendeu? Ah, já teve projeto de eu não cantar nada, nem fazer back, só tocar. só tocar. Vários, já toquei com vários cantores assim, entendeu? Vários, vários, não cantava nada, só tocava, só tocava. Cantar só foi pra mim mesmo, entendeu? Mas aí, a coisa foi... Foi encaminhando. Foi encaminhando, como eu te falei, né? Foi uma construção de uma forma totalmente natural. Aí, hoje, ah, não, tem que ter DEL, se não tiver DEL... Outra pergunta que eu tenho pra te fazer, o porquê de Latitude 10, digamos hoje, a sede dela, saída de São Paulo e não na Bahia, e se essa vinda do Latitude 10 pra cá, ela perdeu um pouco de público do Nordeste? É como eu te falei, acho que isso tudo partiu da... partiu da... do desinteresse, né? Depois da saída de Léo Rios, ficou uma coisa... Entendeu? Até 2014, você fazia show na Bahia ainda? Muito show? Até 2014. Nossa, fizemos a turnê ali pela UOeste da Bahia, fomos pra Conquista. Não, a gente fazia. Entendeu? Só que a gente ia e voltava, né? Ia e voltava pra São Paulo, né? Mas aí, com a saída de Léo Rios, foi que a coisa foi ficando... Aí foi desmotivando tudo, né? E aí, nessa volta, eu digo, é, como o empresário daqui é que tá praticamente... já mexe com a agenda toda e já tem essa parceria com o Jô, então... Fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Entendeu? Mas, como você é... Você, eu acho que, não sei, é sócio um dos sócios da do... Você é dono mesmo, sozinho da Latitude, ou é sócio? É, sou sócio. Sócio ou dono mesmo? É, sócio ou dono, dono ou sócio. Geralmente, a banda tem dois, tem dois, dois, esse cara que é dono e tal, mas é só e só. Você acha que a valorização do show no Nordeste é mais do que aqui dentro? Não, a mesma coisa. Mesma coisa, velho? É a mesma coisa. O que muda, é só se você, cara, o que vai mudar se você estourar, velho? Caramba, velho, interessante. Porque várias pessoas que eu já entrevistei aqui, a galera fala que aqui dentro o capital é menos. Então, nada melhor do que a resposta dessa vinda de você que vive de... Eu tenho a experiência de lá e cá. O que muda, o que vai mudar se você estourar? Se você estourar, o seu cachê é para qualquer cidade e qualquer região que você tiver. Então, não tem essa... Essa regra? Não, não, não tem não. Não tem não. Aí não tem, né? E aí, cara, lá, pelo menos aqui, aqui você ainda faz alguma coisa e tudo e lá o mercado é muito mais competitivo, né? Muito mais. É muito mais competitivo. Então, se... Mas, não, agora não tomo preso a isso não, entendeu? É como eu te falei, a gente vamos lançar o trabalho e qualquer... Qualquer resultado que ele der, toma aí para pegar a estrada, cara. Ah, entendi, velho, entendi. Tem esse... Esse negócio de ficar preso... A Anitta não saiu do Rio de Janeiro, hoje não mora nos Estados Unidos? É, entendeu? É a mesma coisa. E a gente está dentro do Brasil. Você está entendendo? É a mesma coisa, cara. E querendo ou não, se você for observar, enquanto na Bahia você vai fazer dois shows, aqui você faz três, quatro, né, velho? É, no caso aqui a diferença é que a correria aqui é maior, né? A correria aqui é maior, porque aqui é um... O mercado daqui é um sistema de casas de show, né? Diferente na Bahia, que são eventos, né? São shows pequenos, né? Organizados e tudo e tal. Tem a correria também, mas é como eu te falei, isso vai depender do seu patamar de mercado. Ah, interessante, interessante, porque a galera, eu mesmo eu não vou me, tipo, sei, eu tenho um olhar assim de fora, daqui para São Paulo, eu acho que, assim, os artistas que vivem aqui dentro são um pouco desvalorizados, velho. Os artistas que... É, tipo artistas de forró que eu falo, de... Certo, entendi, entendi. Eu acho que são um pouco mais desvalorizados. São muitos desvalorizados, né? É. É, cara, aí... Ou você acha que também vai do nome, como Latitude já tem um nome, as coisas se tornam literalmente mais fáceis. Eu acho que essa é a vantagem que eu não consigo perceber no que você está falando. Provavelmente seja isso, entendeu? Entendi. Eu acho que pelo fato de a gente ter tido uma história muito forte aqui em São Paulo, acho que as coisas tornam-se de um certo modo mais... Mais fácil para vocês, né? é. Mas vem cá, a Latitude 10 te deu uma vida melhor em questão financeira, velho? Ah, sim, né? Tem minhas coisinhas, entendeu? Tem minha casa lá na Bahia, tem meu carro e tudo, né? Agora, claro, né? É como eu te falei, não, não... É como se o sucesso daquela época fosse como hoje, nossa... Hoje seria mais... Seria maravilhoso em todos os aspectos. Faltou colocar isso, em todos os aspectos. Em questão financeira, você está entendendo, né? Porque naquela época não tinha internet, imagine. É, o sucesso da internet hoje... internet aí, uma música com, sei lá, 5 mil, 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de visualizações, cara, você está entendendo? Só o que você ganha com monetização e tudo e tal. Cara, poxa, então aí, velho. Outra coisa interessante, o que é... Você não acha que a rocha, a rochadeira e piseiro, foi tudo criado dentro da Bahia. Qual é a coincidência entre os três gêneros? Porque são gêneros que usam pouco, digamos que valor financeiro para criar uma banda, mas que hoje é nacional, né, velho? A resposta está aí do que você deu. Está no resultado. A diferença é que o resultado hoje é muito mais rápido e ajuda você a se intensificar no mercado. Uma rocha naquela época, na minha época, era muito difícil. Você está entendendo? Agora, claro, né? Na minha época, não precisava ter o dinamismo que você tem hoje. Hoje você tem que ser mais dinâmico. Você tem que produzir mais. Exatamente. Você tem que produzir bastante. Entendeu? E outra, e não precisa ser só música. Você pode postar um story, você pode postar um almoço, você pode postar o que você quiser. Tanto que seja algo que esteja relacionado ao seu trabalho da música. Aí você vai vender as duas coisas. Aí você vai vender as duas coisas. Então, isso ajuda. Quer dizer, você tem um contato direto com o fã. E naquela época não existia. Não existia. O cara, se quisesse me ver, tinha que ir para o show. Fora isso, acabou. É, realmente, velho. Você está entendendo? Realmente. Hoje não. Hoje a pessoa tem um contato direto com o seu artista. O fã sabe o que o artista está fazendo o dia todo, se ele quiser. Você está entendendo? Então, essa é a vantagem. Isso ajuda bastante a pessoa. Hoje, com a internet, com a mídia digital e as redes sociais, você consegue ter fã de verdade. Na minha época, não. Na minha época, o que eu tive foi público. Você está entendendo a diferença? Público e fã. E fã. O fã está ali. Ele acompanha dia a dia. E a gente não. Era público. A pessoa, se quisesse... O fã, se quisesse me ver, ele tinha que ir para o show. E ele só ia me ver ali. A próxima vez, só Deus sabe quando. Você está entendendo? Hoje, com a internet, a questão é... Hoje, se o cara ali ver... Pela história que você criou, como você criou, se o cara lhe vê ali na rua, o cara não pode lhe conhecer. Mas se naquela época tivesse a internet, vocês iam estar... Você está entendendo? A imagem do artista é muito mais trabalhada. Você está entendendo? Entendeu? Você está entendendo? Você tira pelos programas de televisão. Porque você está lá, você não precisa de um programa de TV. Exato. Você está entendendo por quê? É por isso que tem dupla aí que recusa estar aparecendo. Porque ele prefere intensificar o trabalho dele na internet. É, que hoje é muito mais fácil e o custo é menos. E falar nisso, e falar na internet, é até bom tocar nesse assunto. E devido a esse... Crescimento. Essa falta de motivação que a gente teve durante esse período e tal, tal, tal. E aí, Emerson, nossa, muita gente começou a criar muita página, muito site que não era nosso, cara. Perfil fake. Perfil fake. Mas tem muito, um monte, um monte, um monte, um monte. Agora, hoje não, velho. Hoje a gente tem, galera, preste muita atenção. Hoje a gente tem tudo oficial, entendeu? Então, você procura lá. Hoje a gente tem o nosso Instagram, temos o Facebook, temos o nosso canal no YouTube. Infelizmente, temos que começar do zero, entendeu? Mas vale a pena. Entendeu? Começar do zero, entendeu? Então, desde já, pedi a você que siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Eu prometo para vocês, vai ter conteúdo. Vai ter conteúdo sempre, entendeu? Para vocês seguirem. E pode dar sugestão e tudo, beleza? Pode ficar tranquilo, que eu também vou montar minhas redes sociais, que muita gente cobra. Não, onde é esse cara? Cadê esse cara? O cara nunca... Ninguém sabe. O que é que esse cara faz? Pode ficar tranquilo, beleza? Então, desde já, com o apoio do nosso amigo aqui. É, nada, claro. Beleza, meu patrão? Eu vou derrubar. Você é o cara. O cara é Roberto Carlos. Gravamos até o ensaio, fizemos o ensaio. Porque esse... Não sei se você viu, tipo um DVDzinho, um ensaio, só com as músicas antigas, né? Eu sei. E aí, tá lá, galera. Se inscreve lá que tá lá, tá? Eu vou deixar na descrição, galera. Já deixa na descrição, beleza? É 30 minutinhos, só com as músicas de sucesso. Vocês vão adorar. Todo mundo tava pedindo? Pois é. Entra lá e curte, beleza? Faz tudo que tem pra fazer e tudo. O joinha, o like, se inscreve. Supimpa. Fala, Nini, em fake news. Foi até bom citar uma parada chave. A banda da Atitude 10 não sofreu com muita banda fake aqui em São Paulo na época, não, velho? Na época existia muito, hein? Teve muitas bandas da BX. O Rei da Cacimbinha sofreu, o Bonde do Maluco sofreu com isso. É, se vocês não sofreu... Pior que não, cara. Por incrível que pareça, não tivemos esse problema de banda falsa. Tentaram fazer, acho que lá pelo sul da Bahia, mas depois foi derrubado. Por quê? Aí é que vem. Por causa do DVD. Ah, interessante, né, velho? Por causa do DVD. Não tinha como. Mas tentaram fazer. Não, tentaram. Mas não virou. Justamente por causa do DVD. Porque era uma coisa nova, Emerson. Porque, pense bem, um primeiro grupo de Arrocha gravar um DVD, todo mundo queria ver como é que era. E estava perfeito, cara. Porque a gente refez o áudio, entendeu? Nós gravamos o áudio, refizemos o áudio. Então, o cara, quando botava no som da casa dele, vinha aquela pancada junto com a imagem. Dizia, caramba, esse é o DVD aqui para eu curtir, minha cachaça. E o cara topar um globo gordinho que nem deu lá no fundo do tecado e botar lá na banda. É, você está entendendo? E aí, cara, era muito nítido, entendeu? Alex ali, Japa, eu. Então, cara, quem assistia o DVD, de um certo modo, se identificava rapidinho, entendeu? Passava a curtir. Quem não se identificava, mas pelo menos cá, bom, beleza. Guardei a imagem dos caras. E hoje em dia, por isso que hoje em dia não rola mais muita banda fake com aquela internet, né? Bom, agora hoje, exatamente, né? Hoje, como a galera segue muito os seus artistas, o fã, aí volta o que a gente estava falando, o fã sabe onde é que o artista dele vai estar hoje. É. Você está entendendo? Ah, não sei quem, é hoje da casa tal. Ah, é? Espera aí. Vou olhar aqui na... Não. Não. Ele não está nessa casa, não. Aí o fã mesmo começa a mandar. Meu ídolo, você vai estar nessa casa tal aqui? Daqui a pouco a polícia está abaixando lá. Cara, e a gente sabe que aconteceu, né? Já aconteceu, né? E polícia abaixar em casa de show para tirar a banda falsa do palco, cara? É um negócio... Falando em música, vocês fizeram sucesso com aquelas músicas, o Aula vai arrochando todas as músicas lá atrás, e as músicas hoje, digamos que tem mais de 10, 15 anos e faz sucesso. Já hoje em dia, uma música, se ela fazer sucesso cinco meses, é muito, velho. Cinco meses é muito. O que é que tu acha disso, velho? Das músicas descartáveis, sim. Mas é justamente por causa disso, por causa do mercado que se tornou uma coisa muito dinâmica. Aí volta o que eu falei. Na minha época não tinha tanta banda de arrochas, você contava de dedo. Tinha. Mas quem é que estava no mercado? Você contava de dedo. Contava de dedo. E esses artistas que você contava de dedo, era o que todo mundo escutava. Você está entendendo? Hoje é diferente. Hoje você tem muita, mas muita gente produzindo. Com isso, aumenta-se a concorrência. Nesse exato momento que a gente está conversando aqui, tem alguém produzindo ou lançando alguma coisa. Você está entendendo? Então, olha. É uma ação em cadeia. Não para, cara. Não para, exatamente. É uma ação em cadeia. Entendeu? Então, cara. Devido a isso, você olha assim e diz, caramba. Velho, eu tenho que fazer uma música para o Instagram. Cara, eu tenho que fazer uma música para o TikTok. Poxa, cara. Eu tenho que fazer uma música para encaixar isso aqui. Você está entendendo? E aí você vai, passa a compor de acordo à realidade atual. É, realmente. Naquela época era mais universal, né? Não, naquela época não. Tinha um contexto, tinha uma história. Pô, quando eu compus aí Coração, poxa, é uma letra fácil do adolescente falando para a menina que não quer perder ela. E que ele faz o coraçãozinho. Tinha um contexto. Hoje em dia acabou, cara. Hoje em dia o que manda é o refrão. Não, o que manda é só o refrão. A música já começa com o refrão e outro, entendeu? Nesse novo DVD mesmo, a música é minha, do Diego. Alô, Diego Amaro. Tamo junto, hein? E do Jô. Cara, a música tem um minuto e meio. É que hoje é o que está pedindo. Você está entendendo? Pelo menos essa tem um minuto e meio. Porque se você não acompanhar e querer bater de frente com o contexto atual, aí você vai ficar preso ao que você fazia no passado. Você está entendendo? Então, antigamente você viu uma música de três minutos e meio, quatro, cinco minutos. E por isso que a música durava. Hoje em dia não existe. A música durava um ano toda. O povo escutava a música durante aquele ano, o resto do ano todo. Hoje acabou, pai. Acabou, cara. Você acha que hoje em dia é mais difícil você ter um rei de um gênero? Antigamente, aquele é o rei do Arrocha, esse aqui é o rei do Brega. Ah, velho. Poxa. Você pode até ser rei, mas dentro de um certo contexto, entendeu? Eu acho, mas você dominar um rei, dizer eu é que mando, eu que sou o rei desse gênero, eu acho que não. Isso aí ficou de 2010 para trás. Eu acho que isso ficou de 2010 para trás. Você pode ser de um contexto, de um tema, até aí, beleza. Você está entendendo? A nossa rainha mesmo, Marília, foi a rainha da sofrência. Porque ela apostou de um contexto que falava em prol de muitas mulheres. Então, poxa, Marília deixou um papel importantíssimo na música brasileira. Você está entendendo? Mas, cara, o gênero, eu acho... E também, sinceramente, eu não... Essa coisa de... Eu não sei. Eu acho que... Eu penso da seguinte forma, entendeu? Eu acho que um gênero musical, eu acho que deve ser para todo mundo, cara. Se é para ser o rei, que todo mundo, então, seja rei. Para todo mundo. Essa coisa de intitular uma pessoa como o rei, eu sou o rei, eu... Porque se formos para a história, o rei, meu amigo, o rei dizia isso e teria que ser aquilo. Então, eu acho, eu vejo da seguinte forma, né? Ah, o rei disso, o rei daquilo, eu acho que... Hoje em dia não existe isso. Não, não, eu acho que para mim, todo mundo, o espaço é para todo mundo, velho. Está todo mundo, mostra aí o seu talento, dentro do que você sabe fazer, entendeu? Porra, está legal, está massa, porra, é maravilha, parabéns para você, estourou. Que venha outros também, no mesmo segmento. Eu acho que, sendo assim, você fortalece, né? Você fortalece o mercado, cara. Realmente. Eu penso assim, entendeu? Penso dessa forma. Pensando nisso, o que é que você acha do piseiro em si, velho? Ave Maria, é bom demais. Bom demais, cara. Bom demais. O ritmo, a junção, né? E outra coisa também. Hoje, com a tecnologia dos teclados, que já vem com os samples, né? Você pode simular mesmo uma sanfona real, uma guitarra real, coisa que eu tinha dificuldade há 15, 20 anos atrás, entendeu? Você tinha, era o instrumento mesmo do teclado, aquele timbre artificial e tudo. E hoje não. Hoje você simula bastante. Então, a galera nova aí, velho, que faz, que cria os ritmos, nossa, é a capacidade, a inteligência já muito avançada, entendeu? Porque, justamente, essa nova geração já pegou os recursos que já estão aí no mercado, entendeu? E naquela época, poxa, eu usava um E86, cara. Eu andava com uma caixa de disquete, botava o ritmo do disquete, o disquete dava pau, aí eu botava outro, dava pau, botava outro, dava pau, botava outro. É, na galera, é muito difícil. Tá entendendo? Pegava disquete, cara. Um E86, rapaz, tudo estourado. Com um Roland E86, os ritmos tinham que ser armazenados em um disquete. Eu andava com um saco de disquete. Aí eu copiava tudo em um computador, em um Pentium 3, que eu tinha, velho, um Pentium 3, aí copiando. Copiando, 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 botava na caixa e aí, se caso, eu digo, eu já não fico na mão. Caramba, velho. Mas você acha que hoje essa galera do, hoje tem muita gente que toca teclado, eu fico feliz aí, porque a maioria dos ritmos de teclado, na maioria não, todos os, tipo, a rocha, a rochadeira e o piseiro, todos eles foram criados na Bahia, velho. Todos eles saíram da Bahia. Eu fico feliz, de verdade, quando eu vejo hoje um gênero que foi sair o tipo que dá Bahia ali, pra hoje tá no Brasil, no mundo. O que você acha que a galera hoje do piseiro deveria agradecer um nome, alguém que surgiu lá atrás com esse negócio de teclado? Você acha que tem um nome certo lá atrás que ajudou demais até chegar o dia de hoje? Cara, devido à história, devido à história, a pisadinha veio com o Nelson Nascimento, né? É isso. Nós, na Bahia, lá, a gente, todo mundo... É, na Bahia, eu, certo, e como eu leio muita notícia na internet, eu gosto de ler bastante, eu sou viciado em notícia, viu? Nossa, jornal, eu sou viciado em jornal e leio notícia na internet e vi uma matéria muito legal, né? Eu vi em um site, vi uma matéria muito legal em um site e justamente, né, contando a trajetória e... Dizendo, não, quem começou com esse gênero foi o Nelson Nascimento. Eu digo, poxa, que legal isso, cara. É, realmente. Eu achei muito bacana, entendeu? Ter colocado como o frontman desse movimento, entendeu? Porque é natural, cara, é natural, né? Mas é porque eu me lembro que em 2004, 2006, Nelson Nascimento era... Era a febre na Bahia, velho. Vou ver se a galera deixou alguma pergunta aqui... Tá bom, vamos lá. ...no Instagram. Ela tá falando pra você falar da cidade de Cansansão, se você tem alguma coisa sobre a cidade de Cansansão. GS Barbearia. Cidade de Cansansão, nossa, mas tem muito tempo que a gente tocou lá. Era uma casa de show, uma casa de show linda. Parecia uma boate, assim, é uma casa muito bacana, mas já tem muito tempo isso. Caramba, velho. Tem, eu lembro, lembro. Lembro. Muito bom. Um abraço aí pra galera de Cansansão. Olha, o cara tá falando aqui, ó, o Danilo Parangoleiro falou o que houve com a banda Latitude 10. E por que a banda acabou? Se a banda não acabou. Não, Danilo, a banda não acabou. Claro, paramos um certo período, né? Mas a gente tem uns três anos que a gente não retornamos, né? Mas só com show mesmo, entendeu? Nada de projeto, de nada, nada disso, entendeu? Agora sim, agora a gente tá com projeto, CD, gravação de DVD e tudo, entendeu? Já aproveite aí, já se inscreve no canal, fala pros seus amigos que lá tem muita coisa boa e vai vir muita coisa boa. Aquele abraço. É o que, ó, o Bruno Castanho perguntou, pergunta pra ele se ele sente foto da rochadeira hoje em dia. Aquela rochadeira que existia em 2006, 2007 com vocês. Bonde do Maluco, Trio da Ruana. Cara, é aquela coisa, ela tá aí, né? A rochadeira tá aí, mas é aquela coisa. Quando um se acende, o outro fica mais escondido. Isso não quer dizer que ele acabou. É. Não é verdade? Isso não quer dizer. Um gênero musical, ele nunca morre. Nunca morre, não. Entendeu? Ele passa por sessões. Ele passa por sessões momentâneas, digamos assim. Aí é natural que quando um movimento se acende, o outro fica pra trás. Mas a galera toda tá aí. Tá todo mundo fazendo. É, porque a pisadinha ficou boa mais de quase 10 anos parada. E pronto, tá aí, né? Se tá com pisadinha, piseiro, mas é tudo relativo mesmo, entendeu? Então, é isso, entendeu? Mas tem uma rocha romântica que tá bem, muito bem pra caramba também. Certo? Mas é isso, amigão. Entendeu? O ritmo não morreu, não acabou. Entendeu? E eles só tão escondindo um pouco, né? Mas estamos aí. A galera tá todo mundo aí fazendo. Tamo vindo também com um trabalho novo. Espero que você goste. E eu tenho certeza que você vai gostar. Fala um pouco aí dos projetos que estão por vir. Na Banda Latitude 10. Se vai vir alguma turnê por fora de São Paulo, Bahia, algo assim. Pois é. A partir de janeiro a galera já tá procurando. Provavelmente já vamos fazer já a região de Brasília e acho que na Bahia. Pra região ali oeste, por ali pra só já tá. Entendeu? E fechamos, né? Uma parceria com o nosso amigo aí, Diego Amaro. Alô, Diego. Aquele abraço, meu patrão. E temos aí nosso Valdir Barreto, né? O Barretão aí. Que é um cara sensacional, assim, na negociação. E tá aí. A gente já tem anos já trabalhando junto. Uns 14 anos trabalhando junto. Tamo aí, cara. Então fizemos essa junção aí. Vendo o que é que vai dar. Vamos gravar esse DVD novo. Com só 10 faixas só. Que na verdade não é um DVD. Seria na verdade um vídeo EP. São 10 músicas e a cada 20 ou 15 a 20 dias vamos lançar todas as músicas como se fosse single. Eu sei. Entendeu? Então, uma ideia muito bacana. E vamos produzir direto. Porque é aquela coisa. Pra poder acontecer, você tem que fazer o quê? Você tem que produzir conteúdo, cara. Tem que produzir conteúdo. Se não produzir, não vai. Se não produzir, não vai, meu filho. Uma hora você acena. Uma hora você... Pois é. É isso aí. Na música é a mesma coisa. Mas interessante, velho. Eu gosto realmente de agradecer, cara, por você ter vindo até aqui. Poxa, cara. Muito grato mesmo, de verdade, velho. Pra mim aí você deu uma aula de entretenimento, de música. Não, foi, pô. Foi mesmo? Sério, cara? Aprendi demais, velho. Tá bom, meu velho. Obrigado, cara. Eu espero que você tenha gostado também, velho. Nossa, eu gostei. Desculpa, eu não tentei ficar. Porque eu sou muito tímido. O pessoal acha... Tímido nada, pô. Ele é muito coisa. Ele é muito na dele. Mas não é, galera. Porque eu sou tímido mesmo. Muito tímido. Nossa, quando eu... Meu Deus do céu. Se eu for fazer alguma coisa pra ser sozinho, eu me tremo todo. É, eu tenho que ter uma pessoa do lado. Menos que eu teve que cantar. Só se tiver uma pessoa do lado. Porque eu sou muito tímido. Então, mas mesmo assim, eu tô muito... Mas eu tô melhorando. Mas é isso mesmo. Mas desde já eu te agradeço mesmo de coração. Ver que a banda Latitude desse é... Viva aí eternamente. Vai ser doido. Pois é, meu filho. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Galera, um beijão pra vocês. Foi muito bom. Tá bom? E é isso. Siga a gente nas redes sociais. Estamos ouvindo com novidades. E aquele abraço aí. Galera da Bahia, saudade de vocês. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu aí. Eu vou deixar o Instagram da banda Latitude 10. Vou deixar o canal também aqui na descrição. Pra vocês passarem lá e conferirem. Porque tá vindo várias novidades, como o Del falou aí. É isso aí. Tamo junto. Tchau.